Você vai esquecer Luas vão vazar Sobre as marés Seus pés nem vão mais te buscar Na cama onde seus passos dormem Dormem Cabelos vão crescer Sem meu olhar Quem vai cortar Cada fio então Do coração Quem pode surpreender Me ressuscitar Toda manhã Distante é mais do que um lugar Me escondam de seus braços Dormem Sem meu apelos vão arder Sem te encontrar Quem vai juntar Cada fio então Do coração Amém. 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 Amém.